O fim que se aproxima. Amazonas, mito grego, menos antigo que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo milênios são perseguidos por mão de ganância. Olhos ávidos. Minério, fogo, serragem, fim. Quem são vocês, incendiários desde sempre? Ferozes construtores de ruínas? Os que queimam, impunes, a morada ancestral, projetam no céu mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem. Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas. E todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo-espaço vazio. Não existirão mundos. Não existirão mundos, nem passado ou futuro. O tempo-espaço vazio, nem falar sombrios. Obrigado.